Aí você ficou dois anos no Real, depois de lá você foi pro... Pra Roma, fiquei cinco anos, né, fui contratado pra Roma. Na verdade, eu tinha mais três anos com o Real Madrid, e aí um amigo meu, né, que nós começamos a jogar futebol junto também, que você deve conhecer, o goleiro Doni, né, que foi goleiro do Corinthians, ele tava na Roma, e aí o treinador Luciano Spalletti perguntou se eu não queria ir pra lá, e aí ele fez uma chamada por Skype na época, e o Toti falando comigo, e o Doni traduzindo. Aí falando assim, vem pra cá, tal, tal, nós contamos contigo, e aí ofereceu um contrato de cinco anos, né, eu tinha só mais três no Real Madrid, e falou, ó, vamos assinar de cinco anos contigo e ganhar mais. Falei, beijo. Aí fui. Ah, foi isso. Mas você não tava muito contente lá no Real, ou você já tava querendo sair fora? Não tava porque, quando saiu o Beckham, saiu todos os caros, os brasileiros principalmente, né, ficou o Robinho, ficou eu, e o Júlio Batista. Aí chegou um treinador holandês, Schuster, e aí ele pegou e falou, eu era o lateral titular, aí ele falou que ia colocar o Sérgio Ramos na lateral direita, o reserva ia ser o Michel Salgado, e eu ia ser o terceiro reserva. E aí me deu total, é, carta branca pra negociar. E aí quando apareceu a questão da Roma, que quer sair do Real Madrid, eu falei, ó, o treinador, calma, espera. É, mas era jovem, queria jogar. Ia receber mais. Ia pra Roma também. Ia pra Roma também. Exato. Tava com um time foda também na Roma. Não, aí cheguei, era Derossi, Totti, Panucci, então era um time, Juan, Doni. Puto, Doni foi claro. Mas foi muito difícil, eu sempre pergunto pro jogador, alguém que mora longe, adaptação. Tipo, você já chegou, a língua, como que foi pra você? Não, eu não enfrentei dificuldade, tanto com língua, nem com alimentação, porque na Espanha a língua é bem parecida e tinha muitos brasileiros. Na Itália, a mesma coisa, culinária italiana é um espetáculo e era Doni, Júlio Sérgio e Arthur. Eram três goleiros brasileiros. Eu, Júlio Batista, Tadei e tinha o Fábio Simplício que chegou depois. Então nós éramos muitos brasileiros. No entanto que eu fui aprender a falar italiano no meu penúltimo ano de Roma, que foi quando eu conheci minha esposa, que é brasileira, que já morava lá há 13, 14 anos.